Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado, quem ouve falar pensa que vivemos no país das maravilhas. Veio aqui dizer que estamos num percurso de crescimento sustentado e temos os cofres cheios. E a minha primeira pergunta é se tem orgulho em pertencer a um Governo que tem os cofres cheios à custa de mais gente a passar dificuldades. Tem os cofres cheios quando há menos gente a receber apoios e precisa desses apoios. O que nós gostávamos de ter ouvido o PSD aqui hoje ao fazer esta avaliação do seu mandato era de admitir que a sua estratégia económica e orçamental falhou. Não há uma economia dependente das exportações. O contributo das exportações quando tiradas as importações é negativo para o PIB. Pelo contrário, é a mesma economia dependente do consumo mas mais pobre e por isso uma economia pior. Não há investimento privado. O investimento privado já aqui foi dito. Não chega sequer para recuperar capacidade produtiva. Continuamos a perder capacidade produtiva. Estamos ao nível de há 10 anos atrás em capacidade produtiva e em produto. Prometeu consolidar as contas públicas mas conseguiu a proeza de fazer o maior aumento de impostos já visto. De ter um Governo e um Estado que depende de impostos como nenhum outro. um saco fiscal inimaginável e ao mesmo tempo fazer o maior aumento da dívida já visto. Deixando para gerações futuras o legado de uma dívida pública insustentável e que vai corroer fundos públicos que podiam servir para ajudar pessoas ou para combater o desemprego ou para investir na economia. e no meio deste todo discurso falacioso não teve uma palavra para aqueles que sofreram às mãos do vosso radicalismo liberal, do vosso dogmatismo liberal. Uma palavra para o desemprego estrutural que aumenta. Uma palavra para os desempregados de longa duração. Estamos a falar com pessoas que provavelmente nunca mais voltarão ao mercado de trabalho e esse é o legado da vossa governação. Não há uma palavra para os imigrantes. Não há pessoa neste país que não tenha um primo, um sobrinho, um amigo, um irmão que não tenha emigrado. Não há uma pessoa que não conheça alguém que emigrou. A vaga de imigração é maior do que dos anos 60 na época da guerra colonial. Não há uma palavra para aqueles que foram obrigados a abandonar o país e não tiveram direito a ficar e a trabalhar aqui. Não há uma palavra para aqueles que perderam apoio. E termine, Sr. Presidente, o abono de família, o subsídio de desemprego, o complemento solidário para idosos. Não há uma palavra. E sobretudo não há nenhum arrependimento, nenhuma aprendizagem desta estratégia que correu mal. E acho que o único conselho, o melhor conselho para dar, se há alguma coisa que os dados da economia provam, é que a melhor forma de recuperar a economia é aumentar salários e apoios sociais porque não é com pobreza que se pagam dívidas.